Olha nós aqui de novo, sou o Wander de Paula e esse é o canal DePaula Construções. Hoje a gente vai mostrar aqui como chapiscar o isopor, o EPS. Então vamos mostrar um jeito fácil para chapiscar o EPS para depois não sofrer muito a hora que for rebocar. Então vamos pedir agora, você que não é inscrito, inscreva aí no canal, canal DePaula Construções, deixe seu like, seu joinha, comentário, dúvidas, sugestões. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, fazendo o canal crescer. Então vou mostrar para vocês. Aqui para chapiscar o isopor você não pode fazer muita força não. Devagar. Porque se você chapar a massa com força, ela vai bater lá no isopor e voltar. Então você tem que ir jogando devagar. Porque esse chapisco no isopor, ele tem que ficar 100%, o isopor tem que ficar 100% chapiscado. Porque eu vou chapiscar. Porque eu vou chapiscar e vou deixar curar. Deixar uns dias para secar esse chapisco. Porque a hora que eu vier rebocar, a hora que eu passar a massa, ele vai puxar mais rápido. Então o segredo do reboco, o segredo do reboco no EPS, é você chapiscar bem, deixar chapiscado 100% o EPS, deixar a massa curar um pouquinho e depois vir rebocar. Então olha, tem um vídeo bom aí, que eu assisti esses dias, do meu amigo do Estras, do canal Macete da Construção. Então ele mostra assim também. Então olha, devagar. Se você chapar com força, o isopor vai mandar ele de volta. Tá vendo? Olha, só no isopor. Se você fizer força, ele devolve a massa. Medida que eu estou usando aqui, 6 baldes de areia, estou usando aqui areia média, 1,5 litro de aditivo, para a massa pegar melhor, e um saco de cimento. Ópa, estou esquecendo o principal aqui, né? O óculos. Então como eu falei para vocês, não precisa ter pressa. Devagar. Sem pressa. Olha, como eu falei para vocês, olha. Olha o jeito que está ficando. E aqui é complicado, cara. Se você achar que não suja, não tem jeito. Olha, estava limpinho. Agora, só sujeira. Mas o detalhe é esse. Olha, aí ó. Pode ver aqui, ó. Aqui a gente não chapiscou. Porque a hora que você está chapiscando, você já vê onde tem um isopor mais baixo, já deixa, depois você corta. Tipo aqui também, ó. Então a gente já deixa prontinho, para a hora que vier rebocar, não ter perigo. Então, hein galera? Vai metendo o dedão no like aí. Deixando o seu joinha aí, ajudando o canal a crescer aí. Quando você vai metendo o dedão no like, eu vou chapiscando o EPS daqui. Beleza? Porque esse EPS tem gente que nem dorme, hein. Achando que é brincadeira? O negócio é sério, cara. Então, olha. Precisa pôr muita força. Jeito. Então, igual a gente que gosta de passar massa com desempenadeira, tá vendo que fica os... as pontinhas do... do chapisco. Aí... a gente vem aqui com a régua só para dar uma acertada, ó. Tirando os biquinhos, ó. Porque senão, a hora que eu for... for rebocar esses biquinhos, vai me atrapalhar. Então, olha. Tirar só as pontinhas, só. Beleza? Olha onde que... mantém a viga, a nervura. Nervura de travamento, ó. Já começou a secar, já. Mas no EPS... No EPS tá complicado, ó. No EPS ele demora mais. Por isso que é o problema, né? Então, a gente chapa grosso assim. Aí, a hora que curar essa... Vamos curar, secar um pouquinho. Aí, a gente vem com o reboco. Então, aí o reboco fica em cima do chapisco. Aí, ele seca mais rápido. Puxa mais rápido, né? Então, fica assim, então. Então, obrigado por assistir o vídeo. Você que tá assistindo o vídeo aí, deixe seu like, seu joinha. Faça seu comentário, dúvidas, sugestões, perguntas. Deixa aí nos comentários, que na medida do possível, a gente vai retornar pra você. Você que tá assistindo aí e não é inscrito, tem um aplicativo do YouTube que 75% do pessoal que assiste os vídeos não é inscrito. Então, você que tá assistindo e não é inscrito, inscreva aí no canal aí e compartilhe os vídeos aí nas suas redes sociais. Então, obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus e até o próximo. E aí A CIDADE NO BRASIL